Ok, vamos com calma, pessoal. Vamos com calma. Sejam bem-vindos ao canal Sega Senas e hoje vamos falar da notícia do momento. Notícia que surgiu hoje de manhã. A Sega está a fazer uma parceria com a Xbox. Ok, primeiro ponto. Não. Não. Os estúdios da Sega, os estúdios que a Sega tem, não vão ser adquiridos pela Xbox, pela Microsoft, ok? Pronto. Muito resumidamente, é já este a primeira coisa à cabeça. Mas agora temos que falar um bocado disto para que se entenda bem de que é que se trata, afinal. Vocês lembram-se, já há muito tempo, a pôr em contexto, vocês lembram-se já há muito tempo de haver rumores sobre a Sega ser mais um destes estúdios que se junta à Xbox, como, por exemplo, sei lá, Ninja Fury ou mesmo a Bethesda, não é? Não, nada a ver. Até surgiram imensas coisas na altura. Até lembram-se que este comando, que era o comando do Sonic, lembram-se? O comando da Xbox? Era o comando da Sonic? Não, não é o comando do Sonic nenhum. Não é nada disso. Isso nunca teve em causa. Para quem segue o canal sabe que eu disse isso imensas vezes aqui. Não. A Sega não vai ser comprada. Mas estamos a falar da Sega. Uma companhia que tornou-se muito nipónica nos últimos anos e que tem como principal rentabilização, como principal fonte, as máquinas Pachinko, que rendem milhares de ienes por ano. Bom, claro que a Sega, neste momento, como vocês já viram algumas notícias, aquela questão de edifícios arcadas, que a Sega tem três edifícios lá no Akiabra, no Japão. Um dos edifícios foi, neste momento, está a ser gerido por outra companhia, porque foi vendido 81% do total daquilo, daquele edifício. Há outro edifício que já fechou e, portanto, as arcadas, com tudo o que nós estamos a viver, é um negócio que não está em expansão. E lembram-se que também tinham falado de uma cena que era o Fog Game, onde se poderia jogar esses jogos de arcada e outros jogos da Sega pela nuvem. Mas se há alguma coisa que esta história da pandemia, de tudo aquilo que estamos a viver, que vivemos e que ainda vivemos agora, não é? Se há alguma coisa que ficou bem clara é que só se safa quem tem infraestruturas. E há companhias que não têm infraestruturas. A Nintendo, que é a Nintendo, sofreu um bocado também por aí por causa das infraestruturas. A Sony sofreu imenso, notou-se nos atrasos dos seus jogos, dos vários jogos e na produção dos mesmos, portanto, neste momento não há um jogo exclusivo desde Setembro a Fevereiro. Pronto, não podem ser todos os meses. Com certeza, claro, temos isso em conta. A Xbox, por sua vez, se repararem, está muito acima. Nós falamos disso aqui no canal várias vezes e estamos a entender. Dou aqui a minha perspectiva e gosto que muitos de vocês, para quem olha para este canal como tem que olhar, conseguem perceber a mensagem, conseguem perceber aquilo que é pró-gamer, não é? Aquilo que nos traz benefícios. E a Xbox, cada vez mais, está bem. E tanto que, se essas companhias sofreram por falta de infraestruturas, a Xbox, por sua vez, melhorou. Prova disso, esta semana, faz apenas 3, 4 dias, a Xbox ultrapassou a Apple e é, neste momento, a companhia mais rentável do mundo, a companhia com mais benefícios tem, em termos disto de, sobretudo, tecnologias e não sei o quê, mas a Microsoft está em primeiro, número 1. Uma companhia que é trilionária e, neste momento, está a liderar por cima das outras todas. O que é que leva a isto? Não é a Xbox. A Xbox não dá aí esse poder todo à Microsoft. O que dá muito poder à Microsoft, claro, para além daquilo que é o Windows, é uma coisa chamada Azure. E é aqui que entra esta história da segue. Azure é uma tecnologia, vocês têm que imaginar, é um dos melhores servidores disponíveis. Tanto que é uma coisa que a própria NASA também tem interesse. Se vocês jogam jogos, vários jogos, vocês veem ao início, tem um disclaimer e que dizem mais Powered by Azure. Azure, esse Azure, o desenvolvimento no Azure, permitiu coisas como o Microsoft Flight Simulator. Há muita gente que trabalha com aquilo, muita. Mas muita mesmo, olha, a Bungie, a Tencent, que tem o dinheiro que tem, também trabalha com a Azure. A Sony, que é a Sony, também trabalha com a Azure, e a Sony, ao meter os seus jogos no PC, também tornou-se uma partida da Microsoft. Eu sei que é engraçado, mas tirando essa parte da frente. Meus amigos, o que é que está aqui em junho? Está que a Sega, claro, tem o seu plano. Um plano que foi revelado aqui há tempos, que pouca gente ligou. Eu ligo porque sou cegar de coração, sou desde miúdo. Agora sim, estamos aqui a falar, sobretudo neste vídeo, estou a falar daquilo que me compete a mim, daquilo que é a minha paixão. Agora sim, estou a falar daquilo que eu mais gosto, que é a parte da Sega. Portanto, eu sei perfeitamente o que é que se passa na Sega. Como grande fã da Sega que sou, serei sempre. Então, esse plano que tinha surgido, tem aqui por exemplo, vocês conseguem ver aqui. Vamos a ver agora, este era o plano do Super Show, onde podemos ver que, em baixo, tem um objetivo de rentabilização. É um projeto a médio e longo prazo, em que tem que ter estas redes, estas infraestruturas, tem que ter esta capacidade para chegar a um objetivo. Agora sim, vocês conseguem perceber porque é que o Phetasy Star Online New Genesis estava somente na Xbox. Estava porquê? Porque já ele funcionava assim, só em termos daquilo que é o One Line. Se vocês veem, o Phetasy Star Online 2, está desde 2012 no Japão e nunca chegou aqui. Porque lá, ele funciona um bocado assim. Aqui, agora funciona porque tem capacidades para o fazer. Porquê? Por causa daquilo que é os servidores da Microsoft. Há várias companhias que estão a largar os servidores que utilizavam para se juntar ao Azure, para se juntarem à Microsoft. Porquê é que a Microsoft tem sucesso com o xCloud? Ao contrário da Stadia, a Stadia é outra história, não é bem a mesma coisa. Mas tem sucesso, não só por aquilo que é a questão de ser anexado ao Game Pass e permitir-vos jogar os jogos que vocês quiserem que jogam na consola, jogam no telemóvel, jogam no tablet, com a mesma conta. A conta, a conta, mete-vos onde vocês estavam no jogo. Porquê é que isso tudo é possível? Por causa dos servidores da Azure da Microsoft. Tudo isso é possível por causa disto. Nessa parte do xCloud, porquê é que funciona muito bem o streaming? Funciona, porque do outro lado, vocês têm que imaginar, porque é mesmo assim, do outro lado está uma Series X a transmitir-vos o jogo. Não, não é em 4K, é em 1080p, mas sem quebras. 60 FPS. Não sou uma ideia. O que é que acontece aqui? Acontece que vocês, desde que tenham uma boa internet, conseguem aceder aos jogos. E jogá-los sem problema algum. Eu já joguei vários jogos no telemóvel, a minha conta mete-me onde eu estava na consola, tal e qual, sem problema algum. O que acontece aqui é que a SEGA, ou a juntar-se à Microsoft, não, não vai ser comprada. É apenas uma coisa que é bastante simples, que é o desenvolvimento de jogos de nova geração. Os jogos de nova geração, obviamente, não vão fazer jogos antigos, não é? Vão fazer sempre jogos de nova geração. Mas não é o termo nova geração, não é só no jogo que eles estão-se a referir. Eles estão-se a referir ao desenvolvimento desses jogos, através de nova geração. Vamos lá ver se a gente se entende. Tudo que é o poder da nuvem, e todo o poder dos servidores, e tudo aquilo que a Microsoft proporciona, a SEGA poderá trabalhar em grandes títulos que poderão chegar a toda a gente, e que estarão perfeitamente jogáveis. Claro, poderão ter, como é uma parceria, poderão ter algum músculo financeiro adicional, não digo que não, mas isso não tem nada, esta história aqui da SEGA é preciso dizer uma coisa. Nada tem a ver com o estúdio de ser comprado, estúdios da SEGA não vão ser comprados, já falámos disso, não tem nada a ver com Game Pass. Mas há duas ou três coisas que ficam claras aqui. Uma, o poder e o estado em que está a Microsoft e a Xbox nesta altura. Anos de luz à frente da competência. E preparem-se que vai ser cada vez mais. Segunda coisa, desde que esta notícia saiu, a SEGA já cresceu 6% na bolsa, hoje. Essa também está garantida. E terceira coisa que está garantida, é que provavelmente a partir de agora, nenhum jogo da SEGA escapará a Xbox. Sim, já temos os Yakuza todos no Game Pass, mas falta Persona, Sakura Taisen, Sakura Wars, que se sair na Xbox eu cumpro o jogo a segunda vez, garantido. Feast of the North Star, Hokuto no Ken, entre outros. Eu, da minha parte, eu não estou interessado cá em coletâneas de Mega Drive, isso não, isso nem pensar, isso ali é mais estar quieto. Eu estou interessado naqueles grandes jogos que a SEGA tem, que estão no Japão, que eu queria jogar. Eu queria jogar o Underland Wars, Border Brake, Chain Chronicle, milhentos deles. É esse jogo. SEGA World Drivers GT Championship. Um dos melhores jogos de carros disponíveis. Estaria aí, a par do Forza Motorsport, um dos melhores jogos. Estaria aí. Quer esse tipo de jogos. Border Brake, também. Mas, isso agora, sim, poderá chegar. Poderá chegar. O Border Brake, por exemplo, está na Playstation 4, mas no Japão. Não está aqui. Agora, poderias chegar, por exemplo, ao Game Pass. Não digo não. Isso não inviabiliza que os jogos possam chegar um ou outro ao Game Pass, mas, para mim, o que acho que está garantido, é que, cada vez menos, e isso é uma coisa que eu já dei conta aqui no canal, e já vos disse, essas exclusividades estão a acabar. Para o lado da SEGA. Viver-se a parceria da SEGA com a Nintendo em pôr o Mega Drive Online na subscrição nova da Nintendo, por exemplo, trabalhar com a Nintendo normalmente, e trabalhar cada vez mais com a Microsoft. Isto, claro, não é uma novidade, porque a SEGA sempre trabalhou com a Microsoft desde a Xbox original. Mentira! Desde a Dreamcast, vocês sabem que vinha powered by Microsoft, o primeiro sistema operativo da Microsoft. Já aí trabalhavam juntos. E quando a Microsoft lançou-se a primeira consola, a Xbox original, aí sim tiveram dois ou três contratos. Um deles incluía onze jogos explosivos da SEGA para a consola. Pronto. Já todos sabem disto. Há um vídeo que eu tenho aqui no canal que fala disso. Isso era as únicas coisas que havia de ligação com a SEGA e a Xbox. Nunca foi aquela ideia de que a Microsoft faria a Dreamcast 2. Se bem que há pessoas que acham que a Xbox original é a Dreamcast 2. Isto para dizer uma coisa, que é preciso ter muita calma, mas está garantido. Está garantido uma coisa. O futuro. O futuro dos videojogos. O futuro dos videojogos é o quê? É serviços. Estes serviços estarão disponíveis para toda a gente. mas é preciso trabalhar e é preciso ter conteúdos. E esse desenvolvimento que será agora sim revestido de um poder tanto no desenvolvimento como na nuvem, os servidores, essa coisa toda, também para além disso, claro, haverá estas coisas de estas exclusidades acabarem. e, bom, isto é uma coisa que reverte a favor de ambos, não é? Reverte a favor de ambos. Se a Microsoft, neste momento, puder, claro, usufruir de algum jogo ou vários jogos da SEGA para adicionar ao seu catálogo de Game Pass, porque o Game Pass tem que ter um catálogo que é assim que é, pois com certeza que irão arranjar qualquer coisa, mas a questão é que a SEGA não será comprada. Isto tem que ficar aqui bem claro. E outra coisa, estamos a falar da SEGA, é a companhia que mais IPs tem no mundo e agora vocês podem levar, podem pensar noutro assunto que é, então, a Microsoft pode ter interesse em reforçar, investir, dar músculo financeiro à SEGA para, por exemplo, reviver uma IP como o Golden Axe, o Shinobi, o Street Software já está aí de outra maneira, mas está, sei lá, até criar esse Super Sonic que vem aí, não é? O Sonic, esse grande jogo que se calhar poderá ter um reforço tanto músculo financeiro como apoio e desenvolvimento por parte de equipas de Xbox, isso é tudo, tudo é possível, tudo é possível, mas isso não está nada garantido. O que diz esta parceria, diz o seu presidente, está aqui tudo. Como vocês podem ver, é apenas uma parceria para trabalhar em desenvolvimento de jogos de nova geração. É um desenvolvimento, também ele, de nova geração. Então, basicamente é isto, é apenas mais uma parceria, sempre trabalharam juntas, muitíssimo bem, é um prazer como grande fã da SEGA ver a SEGA basicamente, ponho isto na cabeça, a apostar no cavalo ganhador. No cavalo ganhador, porque lamento imenso, mas é assim. Está a apostar no cavalo ganhador. Está a apostar, mas não é a questão de apostar, não é aí que está a coisa, é a questão de usufruir dos meios que esse cavalo ganhador dá. Porque esse cavalo ganhador tem tudo. Tem força, tem o músculo, tem tudo. Tudo o que é preciso para trabalhar, a Microsoft tem. Lembram-se que a SEGA tinha dito há pouco tempo que queria atacar mais fortemente o mercado do PC? Pois, o mercado do PC é o mercado do Windows, não é? A Sony levou tempo a descobrir isso, mas agora já está e até já visualizaram aquela coisa do PlayStation PC, não é? Pois, a SEGA quando disse isso sabia bem o que é que queria. E nós estamos a falar de, por exemplo, o super jogo que eles falam que seria provavelmente feito pela Creative Assembly. A Creative Assembly é um dos melhores estúdios da SEGA, é um estúdio mais ocidental e foi só aquele estúdio que fez o melhor jogo ideal do Alien disponível, que é o Wild Alien Isolation. Depois temos, sei lá, a Relic, mais RTS, não é? Mas, várias coisas. Outra coisa que interessa muito à Xbox em termos de PC, mais um estúdio da SEGA, o Football Manager. Não é? Football Manager, Sports Interactive. Aí está. Mais uma coisa. Há aqui muito, muito para onde trabalhar. Mas, com certeza, se chegará alguma coisa ao Game Pass, haverá alguma parceria, poderá haver eventualmente. Mas não é essa a questão aqui. portanto, meus amigos, espero que tenha ficado explicado da minha parte. como vocês sabem, eu não me escondo. Eu sou assim, desde muito pequeno. Esta é a minha paixão. Foi a SEGA. É aquilo que fez e me faz sonhar. Sempre foi. A minha cena de eleição. Sempre me preencheu. E, neste momento, ver aquela companhia que sempre me deu. Não é a companhia que eu adoro. Eles a mim não me dão nada. Quer dizer, dardão. Mas é essa parte que eu agradeço. Não é? Não sou acionista. Não é nada dessas coisas. É uma companhia que sempre fez coisas que eu gosto. e como tal tenho-lhes respeito. E ver a SEGA trabalhar com uma companhia como a Xbox da Microsoft que está no seu melhor momento podemos comparar ao momento da 360 mas, para mim, está acima. Porque neste momento está, em termos daquilo que eu disse há bocado, acima da competição. Está a liderar para o futuro. Isto dos serviços é assim que está. Se vocês virem o panorama americano, tudo naquela terra é serviço. televisões, tudo, sistema de saúde, aquela porra toda deles, aquilo é tudo à base de serviços. E este é o futuro. Tu subscreves aquilo que te interessa. Assim como também subscreves este canal. Porquê? Porque se calhar queres ver aqui alguns dos meus conteúdos. Está tudo bem. Tudo bem. É a mesma coisa. Claro que podes sempre subscrever o canal. Se carregares no botão Adri, torna-te membro aqui da família Sega Cenas. Se carregares no botão Adri, também estás a subscrever este serviço. o futuro é isto. E é um prazer ver a Sega a trabalhar com esta que é a melhor companhia do mundo agora, não é? É com mais money money. Must be funny. Apá, in a gamer's world. E assim, a Microsoft saca esta out of the blue. No pun intended. bom, esperemos que haja... Eu da minha parte sim. Continuo a dizer aquilo que sempre disse no canal. Quero que a Sega acabe com exclusividade. Quero que os jogos saiam em todo lado. Eu quero o Sakura Wars no Xbox, mas gostaria de tê-lo na Switch. Sei lá, quero que tudo chegue a todo lado. E depois, com certeza, se me puserem dois ou três jogos da Sega no Game Pass, irei jogá-los porque é o que é, não é? E ficarei contente. Mas sim, só estou a ver aqui um certo alarido em volta disto, mas é preciso pôr os pés acentos no chão e tentar perceber as coisas como elas são. Não, não é, não vai ser comprado. Esqueça, esqueça. Isto é apenas mais um, uma parceria porque vai de encontro com aquilo que é os planos da Sega. Hoje em dia a Sega, agora, como também já informou há pouco tempo, agora quer se concentrar mais em termos de jogos para consolas. Porquê? Porque o mercado das arcadas, aquilo está complicado para o Japão, embora ainda as tenha, tem algumas, mas está complicado. Com isto, a pandemia apalou muito, muito. O que eles não podem sempre deixar de, não, porque é mesmo o fogo principal, é as máquinas para tchinko. Depois, claro, tem aquele seu jardim de lógica, tem as figuras, tem os apoios aos animes, tem a sua shop, não é? A sua loja online, tem os seus produtos, as suas IPs que serão sempre valorizadas, a companhia com mais IPs no mundo e pronto, é isto pessoal. Espero que tenham gostado deste vídeo, espero que tenha ficado aqui bem esclarecido, o poder do Azure é super interessante, não podemos esquecer que a Microsoft fez, por exemplo, um cesto tremendo com o exército americano com a cena da HoloLens, não é? Há muito dinheiro faturado e claro que não é só o Azure que é uma das grandes infraestruturas da Microsoft, até mesmo o Office hoje em dia é o que é. A Microsoft tem, como eu disse, a NASA tem interesse, por exemplo, também nisto do Azure, como tem várias cenas governamentais, sim, governos pelo mundo que utilizam estes seus servidores da Microsoft e tudo o que a Microsoft disponibiliza. Isto não é, não caiu assim do céu. Portanto, só para termos em ideia, fica aqui mais uma vez, espero que vocês tenham gostado desta explicação, pelo menos é a que eu posso dar neste momento e claro, espero ver mais informações em breve e cá estaremos e possivelmente vou-me candidatar brevemente à Xbox Portugal. Sim, vou, vai ter que ser, vamos ter que fazer um vídeo sobre isso em breve e fica para o outro dia. Bom, espero que tenham gostado, subscrevam o canal se assim entenderam e se não, o que é que vamos fazer? Tchau aí pessoal, segue a Cenas Off, fui. Chega!